A BR-116 é a maior rodovia do Brasil. Ela cruza 10 estados de norte a sul do país. E ao longo dos seus mais de 4 mil quilômetros de extensão, vai ganhando diferentes nomes. Regis Bittencourt, Presidente Dutra e também Santos Dumont. Aqui a BR-116 ganha o nome de Rio Bahia. A BR é o principal corredor para deslocamento de pessoas e de cargas entre Nordeste e Sudeste. E o trecho aqui entre as cidades de Feira de Santana e de Santa Bárbara acaba de ser duplicado. O que vai facilitar o escoamento da produção e movimentar a economia local. A obra abrange, além da duplicação de 40 quilômetros, a implantação de vias laterais e a restauração da pista existente. A construção de duas interseções, sete retornos operacionais duplos, oito passarelas de pedestres, duas pontes e 13 viadutos. Os investimentos anunciados para a infraestrutura rodoviária e ferroviária baiana são de 2 bilhões e 400 milhões de reais. O contorno leste de Feira de Santana, o chamado Rodoanel, será duplicado para tirar o tráfego de caminhões pesados do centro da cidade de Feira de Santana. A BR-101, na divisa entre Sergipe e a cidade baiana de Entre Rios, também será duplicada. A BR-030 será pavimentada no trecho que dá acesso à região litorânea de Maraú e no trecho que vai de Cocos a Mambaí, em Goiás, a rodovia importante para o escoamento de grãos. Também foi autorizado o início dos serviços do lote 5 de duplicação e adequação da capacidade da BR-116, na Bahia, no trecho entre os municípios de Teofilândia e Santa Bárbara. Essa obra vai aproximar Brasília em 200 quilômetros do litoral sul da Bahia. O que isso significa? O sujeito de Goiás, de Brasília, de todo o centro-oeste, vai estar mais perto das praias baianas, vai vir para cá para passar as suas férias, para fortalecer o turismo. E também essas obras vão ajudar muito o crescimento da produção da agricultura do oeste baiano, que é uma das que mais crescem no Brasil. E com essa infraestrutura, vai ajudar demais. Outra autorização foi para execução de obras na Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério. O governo federal fará aporte de 365 milhões de reais para garantir a continuidade da instalação dos trilhos. Para integrar o oeste com o leste, para realizar o sonho do professor da UFBA Vasco Neto, de ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, que é a Ferrovia Leste-Oeste. Além dos anúncios de infraestrutura rodoviária e ferroviária, os baianos contarão também com novidades do Minha Casa Minha Vida. O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 1.075 unidades habitacionais. O ministro Jader Filho anunciou também novos contratos de beneficiários do programa Periferia Viva, que tem como público-alvo 5 mil famílias baianas com renda mensal de até 2 mil reais. Aqui, pessoal, tem a dona Maria de Lourdes. Ela que está aqui atrás de mim, a dona Maria de Lourdes. Do programa, presidente, que o senhor está trazendo, que é o programa de regularização fundiária e o programa de melhoria habitacional. São cerca de 5 mil famílias só na Bahia que vão poder receber o título das suas propriedades e mais cerca de 1.500 famílias que vão poder fazer melhorias habitacionais. Em Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, o presidente Lula também visitou a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral, professora Ana Angélica de Moraes. Vocês não têm que se acomodar. Nós fomos eleitos para cuidar de mulheres, de homens, de crianças, de adolescentes, cuidar do povo brasileiro, que é o que precisa acontecer neste país. Nós começamos a fazer a primeira colheta agora. Nós plantamos desde janeiro, aramos a terra, semeamos, colocamos adubo, colocamos a semente e agora nós vamos viajar ao Brasil para anunciar as coisas que a gente vai fazer.